Olá, nesta quinta-feira o tempo será parcialmente nublado com névoa úmida no decorrer do dia. As imagens do satélite mostram nuvens sobre o estado. Confira agora como fica o tempo na sua região. No Vale dos Sinos, nebulosidade variável com 30% de possibilidade de chuva à tarde. A mínima será de 17 e a máxima de 27 graus. No Paranhana, o tempo será nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 25 graus. A chuva deve chegar também no Vale do Caí. Lá, a mínima será de 17 e a máxima não ultrapassa a casa dos 27 graus. Na região das Hortências, tempo parcialmente nublado. Muitas nuvens intercaladas com curtos períodos de sol. As temperaturas vão ficar entre 12 e 20 graus. E no litoral, há predomínios de sol na maior parte do dia. A mínima será de 17 e a máxima atinge os 23 graus. Muitas nuvens. Muitas nuvens. Muitas nuvens. Muitas nuvens.